O Grêmio achou um grande coringa para a temporada e é sobre isso que a gente vai te falar hoje aqui no Portal do Grêmista, mas antes a gente fala sempre sobre a Bet7, nossa parceira aqui do Portal, convidando você a clicar no link que está aqui na descrição e fazer lá o seu registro na Bet7, começar a fazer as suas apostas esportivas, tem jogo do Grêmio, vários jogos do Galchão, outros estaduais, muitas competições para você fazer as suas apostas lá na Bet7, então não perde tempo, clica no link que está aqui na descrição e já começa por lá. Vamos então para a vinheta porque tem informação e tem uns dados interessantes para vocês aqui. Bom pessoal, o Grêmio fez algumas contratações para a temporada, nomes mais conhecidos, o próprio Ereuela que já tinha trabalhado no Grêmio, o Benítez também já é um nome conhecido no futebol nacional após as passagens dele pelo Vasco e também pelo São Paulo, de onde ele veio para o Grêmio, e o Grêmio acabou trazendo também nomes que não são tão conhecidos, Janderson e Nicolas, por exemplo, eram nomes que não eram ali tão falados no futebol nacional, mas já haviam trabalhado com o Wagner Mancini no Atlético Goianiense, por isso chamaram a atenção do Grêmio, chamaram a atenção do treinador que acabou pedindo essas contratações. E hoje a gente vai falar sobre uma dessas peças que vai ser muito coringa para o Grêmio, por conta disso que a gente vai te falar hoje agora aqui nesse vídeo. Essa peça é o Nicolas, e por que ele vai ser esse coringa para o Grêmio na temporada? Bom, se a gente pegar e analisar esse confronto do Grêmio contra o Aimoré, o primeiro jogo do Nicolas como titular do Grêmio, ele já havia estreado antes na Arena, mas entrando no segundo tempo, no finalzinho do segundo tempo, nesse jogo ele foi titular e ali ele já mostrou por que ele pode ser esse coringa. Bom, o Nicolas foi anunciado como lateral esquerdo, lembrando que o Grêmio fez a saída do Bruno Cortez e trouxe o Nicolas para repor essa saída do Cortez, trouxe o Nicolas como de fato lateral esquerdo que ele é. Mas ele também atuou no Atlético Goianiense como zagueiro, então havia muita expectativa de que ele pudesse atuar como um zagueiro, principalmente se o Mancini utilizasse o esquema de 3-5-2, que a gente ainda não tinha visto em campo. O Mancini aparentava treinar isso, fazer isso com esse esquema nos treinos, mas não tinha levado isso para o jogo ainda. O que a gente viu de fato no jogo contra o Aimoré? Primeiro tempo, o Nicolas foi o lateral esquerdo do Grêmio atuando no 4-2-3-1, aquele 4-2-3-1 antigo já do Grêmio, já bem conhecido do torcedor que o Grêmio joga há anos nesse esquema. Mas no segundo tempo, o Nicolas mantido em campo, o Mancini fazendo outras alterações, e mudando inclusive algumas peças como o Benítez de posição ali, de movimentação, acabou trazendo o Nicolas para uma outra posição, e não foi a zaga. O Nicolas acabou atuando na linha de 5, na linha de frente e não na linha de 3. Ele atuou na frente da linha de 3, atuando nessa linha de 5, aberto pela esquerda. Com isso, ele conseguiu fazer associações muito boas com o Benítez, mostrando um outro ponto dele também, que é atuar pela meia esquerda. Então, o Nicolas vira esse Coringa para o Grêmio justamente por poder atuar em 3 posições. Ele pode atuar nesse 3-5-2 como zagueiro na primeira linha, ele pode atuar no 3-5-2 como meia nessa segunda linha, na faixa central do campo, pela beirada esquerda, ou também pode atuar como lateral, num eventual esquema com uma linha de 4 à frente do goleiro. Então, é um jogador muito versátil e a gente viu que não só não adianta o jogador atuar em várias posições e às vezes não conseguir render. A gente viu que o Nicolas fez um segundo tempo melhor, mas ainda assim fez um primeiro tempo bastante coerente. Até o Grêmio teve mais segurança pelo lado esquerdo do que pelo lado direito naquele primeiro tempo. O Grêmio foi muito atacado pelo lado direito, seu lado direito de defesa naquele jogo. E no primeiro tempo o Nicolas acabou dando uma segurança um pouco maior ali pelo lado esquerdo. E no segundo tempo, já fazendo essa mudança de função, ele participou diretamente dos dois gols do Grêmio. Então, aparece sim como um grande Coringa atuando por uma terceira posição, uma posição que nem era a mais esperada dele atuar. As mais esperadas eram realmente a lateral e a zaga, o terceiro homem da zaga. Ele aparece como uma boa opção para atuar também nessa linha de meio campo, fazendo esse 3-5-2, fazendo parte desses 3-5-2, podendo ser muito mais, muito útil ao Grêmio. E colocando uma pressão no Diogo Barbosa. Agora fica ligado porque o Nicolas, de fato, mostra com essa versatilidade que ele pode ajudar o Mancini a fazer alterações sem precisar fazer uma troca, de fato, nessa posição. Ele não fez uma troca na posição, o Mancini. Manteve o Nicolas em campo e mudou apenas a função dele. E pode fazer isso para essas três posições. Bom, deixa aqui nos comentários o que você achou do Nicolas, o que você acha dessa situação, do Nicolas, do Mancini, dessas alterações que o técnico propôs. E já deixa aqui nos comentários a sua opinião. Também dá uma olhada sempre no nosso site, nas nossas redes sociais. E clica na Bet7 para você ficar por dentro de tudo que acontece lá, fazendo as suas apostas esportivas. Um grande abraço, galera, e até a próxima.